O presidente Jair Bolsonaro continua em recuperação e a pedido médico reduziu a agenda de trabalho. Vamos direto ao Palácio da Alvorada. A repórter Luciana Colares de Holanda traz as informações sobre a movimentação por lá. Bom dia, Lu. Oi, Renata. Bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. O presidente Bolsonaro passa o dia hoje aqui no Palácio da Alvorada à residência oficial. Ele ainda se recupera da cirurgia feita no último dia 8 lá em São Paulo. E amanhã os médicos que o operaram vão vir à Brasília para avaliar as condições físicas do presidente. E as notícias são bem positivas, viu, Renata? A saúde dele tem apresentado uma melhora clínica progressiva. O presidente ainda continua com a alimentação controlada e tem feito duas caminhadas por dia. Mas nada de repouso, viu? Ele diminuiu o ritmo de trabalho, mas cumpre a agenda nesta quinta-feira aqui no Palácio da Alvorada. E o porta-voz da presidência da República, o general Otávio do Rego Barros, confirmou ontem que o presidente Jair Bolsonaro vai participar da Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque. E ontem o presidente costurou o texto que ele vai ler na ONU com os ministros Ernesto Araújo das Relações Exteriores e Augusto Heleno do Gabinete de Segurança Institucional. E também com o filho dele e deputado federal Eduardo Bolsonaro. O presidente quer esclarecer o que o Brasil tem feito para proteger a Amazônia. Vamos ver o que disse o porta-voz. É um discurso onde ele vai colocar o coração, onde ele vai apresentar o nosso país e as suas potencialidades e vai esclarecer de uma vez por todas essa questão Brasil versus meio ambiente. O quanto o país defende o meio ambiente e vem fazendo, não de agora, de há muito, um processo de sustentação ambiental que muitas vezes é desconhecido por, efetivamente, desconhecimento da pessoa ou até por não querer divulgar aquilo que o Brasil vem fazendo em termos de proteção.